O arrombamento desse caixa eletrônico na agência do Banco do Brasil é um episódio que coloca a cidade em alerta. É muita ousadia dos bandidos invadirem o banco durante a madrugada. Provavelmente estudaram ali a fragilidade. O banco tem um segurança. Agora, o segurança não vai conseguir dar conta de uma quadrilha que chega fortemente armada, com maçarico, em outros casos até com dinamite, para explodir caixa eletrônica para levar dinheiro. É uma coisa que eu falo de faculdade, de posse de conveniência. É um tremendo um chamariz e tem aumentado os casos de invasões a agências bancárias para furto, para explodir caixa eletrônica, para levar dinheiro. Qual é a sua opinião sobre o perigo dos caixas eletrônicos? Perigo dos caixas eletrônicos na nossa região. Qual é a sua opinião? Fale comigo aqui, o telefone está aberto e vamos voltar à agência bancária, no flagrante da madrugada, o nosso repórter cinematográfico Marconi Marques, trazendo as informações em cima do fato. Eles colocaram alguma cabana para que o fogo não chamasse a atenção, a faísca, essas coisas, não chamasse a atenção do pessoal aqui fora? É, lá tem alguns plásticos, né? Aquelas, pode-se dizer, é plástico, plástico preto, para que do lado de fora não perceba aí, faísca, algum tipo de coisa aí que se acenda aí, com as luzes apagadas e se passar alguém perceber alguma coisa. A gente está com uma onda de roubo, furto em caixa eletrônica, Limeira estava fora disso. Esse é o primeiro, né, dessa onda aí, né? Pelo menos eles não explodiram, mas sim acabaram com o caixa lá atrás, cortado. É, eles cortaram, não explodiram, né? Não foram como a gente acompanha aí, com explosivos, né? E Limeira já fazia há muito tempo que não tinha esse tipo de modalidade, mas infelizmente nessa noite acabou ocorrendo. Aqui na Boa Vista, esse banco, ele fica numa área afastada do centro, pouca residência aqui perto, rua escura, né, o sargento, é do jeito que eles preferem, né? É, geralmente é o que você falou aí, facilita um pouco mais aí a ação deles aí, não sendo na área central, né? Você também, provavelmente, teve um descuido do agente que veio fechar aqui, né, o sargento, que ele deu uma bobeada e os caras aproveitaram. É, é um risco, pelo que a gente vê aí, é um risco que ele acaba ocorrendo, né, na hora do fechamento. A gente não pode dizer que foi aí premeditado da parte dele, mas que ele foi fechar e a porta sempre fica um pouco entreaberta, né? E no momento que ele foi fechar, os indivíduos já chegaram empurrando essa porta dele e conseguiram adentrar. Então, pelo que a gente notou aí, é um risco que acaba ocorrendo, né, na parte que ele tem que sair na parte interior do banco para vir fechar essa porta. Então, acabou ocorrendo, mas tudo isso aí será investigado, verificado, né, e a polícia civil vai fazer as investigações aí e se tiver alguma novidade aí, irá passar para os senhores. O sargento, ele não tem ideia de quanto dinheiro foram levado desse caixa arrombado, né? Não, não tem como ter ideia. Somente o gerente aí que tem acesso a essas informações. A única coisa que ele pode fazer aí agora é avisar os superiores dele daí, para vir aqui dar um apoio no banco e talvez melhorar aí um pouco mais na parte de segurança para evitar que aconteça novamente. Que dinheiro foi levado, foi? Dinheiro foi levado, com certeza, porque algumas notas ficaram pelo lado de dentro, deu para observar algumas notas que ficou ainda no interior do caixa. Alô, sargento Jorge Luiz. Ainda ficou uma graninha lá, né, sargento? Ainda sobrou uns trezentinhos lá. Ficaram umas notinhas, o Marconi fez a imagem, das notas de cem reais que acabaram ficando após a fuga desta quadrilha que invadiu a agência do Banco do Brasil no bairro Boa Vista. Alô, moradores aí da Boa Vista! O medo da população com a invasão das agências bancárias e com os caixas eletrônicos que têm sido alvos fáceis dos bandidos das quadrilhas especializadas.